Os cuidados na primeira infância são essenciais para um crescimento saudável. Negligenciar essa fase da vida pode ser um caminho sem volta. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que o exemplo é uma pregação silenciosa e é exatamente isso, que é a razão pela qual eu faço questão de mencionar o quão... Eu me envergonho de morar num país onde a maioria da população se sente no direito de abusar fisicamente dos seus filhos a ponto de repelir tentativas de legislação contra palmadas. O que são palmadas se não agressão perpetrada pelos próprios pais contra os seus filhos? São exemplos de dominação através do comportamento violento e agressivo. E ao fazerem isso, o que os pais estão fazendo é exatamente passar a mensagem adiante, passar o exemplo adiante de dizer para os seus filhos, olha, conflitos não precisam ser resolvidos na base da conversa, do entendimento, de tentar se colocar no lugar do outro. Quando a gente tem um conflito, quando o outro não concorda com a gente, a gente senta a mão, a gente dá um tapa, porque é isso que eu fiz com você hoje quando você não me obedeceu. É uma lástima, é vexaminoso, mais vexaminoso ainda é a gente aceitar que adultos inteligentes se achem no direito de agredir os seus filhos como bem quiserem. Sobretudo, achar que se ensina através de violência não é ensinar, é simplesmente dar o exemplo e fazer os seus filhos terem medo de você, que no meu caso, pelo menos, é a última coisa que eu quero. O Senado francês organizou um grande coloquio sobre os maus-tratos, e eu fui convidada a falar da prevenção. Comecei falando, é fácil finalmente falar de maus-tratos, a gente tem um culpado, os pais, mas a prevenção, nós todos somos responsáveis. O que a gente implementou? O que nós implementamos para que os pais recebam o que eles têm que dar para as crianças? Lembrar também que todos os programas de intervenção junto aos adolescentes são ineficientes. É tarde demais. Então, é preciso agir cedo, e todos os dados científicos demonstram isso, a ação deve ser implementada durante o nascimento. E não só com os bebês, mas com as mulheres grávidas e os futuros pais. Portanto, é uma transformação das nossas mentalidades e das nossas práticas. Portanto, trata-se de melhorar o ambiente do feto, da criança dentro do útero, através de uma melhor segurança da mulher grávida. Portanto, melhorar o ambiente materno durante a gravidez, melhorar o ambiente familiar em volta da mãe e da criança, e melhorar o ambiente profissional, sensibilizando a todos esses desafios de qualidade de relação, desses profissionais que vão encontrar os futuros pais durante a gravidez e o nascimento, já que o interesse da medicalização do nascimento é oferecer às famílias, aos futuros pais, um ambiente que se sensibilize aos desafios da qualidade de acolhimento, dos vínculos, do respeito. Ou seja, quando a gente diz que é preciso tratar bem uma criança, vamos começar tratando bem os pais também. Nós temos que pensar que o conhecimento neurocientífico é importante para a gente saber os pilares de uma aprendizagem. Sistemas motores, sensoriais, atenção, motivação, emoção, que vai ser útil para que eu construa e mantenha conhecimentos e que possa aplicá-los, melhorando a performance do jovem, da criança, do bebê, do idoso, de todas as idades. A começar pela infância, pela primeira infância, o cérebro é plástico. Mas nós temos que ter vida desde cedo. E daí vem um ciclo vicioso. Bem, o educador já foi um adolescente, já foi uma criança. Então, na verdade, é um ciclo onde o educador, o pai, a sociedade tem que ser modificado. Não é só pensar na criança, no infante. É pensar no cuidador, é pensar nos pais, é pensar na sociedade. Quando se fala em inclusão, não pode pensar que eu tenho que fornecer libras ou braile para todos os professores que eles têm que saber. Porque se o porteiro não sabe ou não conhece a dificuldade, se o jornaleiro não sabe, você cria ilusões. E nós temos que pensar em uma mudança na sociedade. E a educação, a escola faz parte da sociedade, a família faz parte da sociedade, nós fazemos parte. Criamos em Paris uma rede de coordenação para situações de grande precariedade nas famílias imigrantes, principalmente. E por que se interessar no estresse durante a gravidez? Não vamos esquecer que o estresse é uma reação de adaptação positiva, vital, necessária, frente ao imprevisto, ao perigo, etc. É um fator positivo de organização. E que vai ser acompanhado com emoções negativas, que vai acarretar na criança ou no adulto uma busca de segurança. Mas se o estresse não beneficia de uma regulação eficiente, ele vai ter consequências na organização cerebral da criança e vai ter consequências até na mãe, na própria mãe. Ou seja, uma dose de estresse que ultrapassa as capacidades de regulação vai ter efeitos neurológicos. O primeiro tratamento da emoção negativa do estresse no bebê é a tocar, o toque, pele a pele. Na criança, no adolescente, adulto, o que é o tratamento do estresse? É não ficar sozinho, não deixar essa pessoa sozinha. Portanto, um sentimento de insegurança, acolhida por um terceiro, diminui o estresse. Estresse demais se traduz por angústias, manifestações somáticas, distúrbios do comportamento, consequências múltiplas, tanto na mãe e no futuro da criança. Então, trabalhos científicos são muito documentados sobre os efeitos de longo prazo de um estresse antinatal, pré-natal, pós-natal e durante a gravidez. Então, há uma quantidade grande de conhecimentos científicos que chovem cada dia com novos trabalhos. Eu quero só mostrar a vocês que a gente hoje conhece os meios pelos quais o cérebro muda, tanto funcionalmente, até estruturalmente, mas até a expressão de genes muda no cérebro, dependendo simplesmente do filhote receber carinho. Como eu falei, isso funciona até com ratos e camundongos. Os ratinhos que são criados por mães, não precisa ser a mãe biológica, ratinhos criados por uma mãe adotiva, carinhosa e carinho para um rato, quer dizer você recolher a sua ninhada, deitar em cima dela e ficar lambendo, literalmente, a sua cria. Os ratinhos que são criados por essas mães se tornam animais saudáveis e as ratas, por sua vez, que receberam carinho, se tornam também animais carinhosas com a sua própria prole depois. O que a gente tem aqui, então, é uma dessas situações onde a violência leva a mais violência, porque ela muda o cérebro, mas, ao mesmo tempo, carinho leva a mais carinho e a um cérebro saudável, também porque essa interação social muda o cérebro. Tudo isso porque o cérebro da gente é susceptível a esse tipo de interação, ou seja, faz diferença para o desenvolvimento do cérebro da gente o que acontece com a gente ao longo da vida. E o mais importante de tudo é que criar uma criança saudável é muito mais do que simplesmente prover sustento. A gente hoje sabe, inclusive, que crianças criadas em instituições são doentes de uma série de maneiras que poderiam ser facilmente evitadas se essas crianças fossem adotadas imediatamente, o mais rapidamente possível, por famílias que pudessem lhes dar carinho e atenção direta. Mas o mais importante de tudo é que a gente sabe que nunca é tarde. No próximo bloco, o autismo, a neuroeducação. A gente precisa investir na formação de quem está lidando diretamente com essas crianças.